Lançou o Rainbow Friends 2, e esses aqui são os novos personagens, o Ciano e o Amarelo. E como eu nunca fiz vídeos com eles, hoje eu vou transformar os mobs do Minecraft em todos os personagens de Rainbow Friends. Aqui eu tenho todos os personagens do Rainbow Friends 1 e 2. Então pra isso é, a gente vai começar pelo Blue, que ele já é lá do início do Rainbow Friends, mas... Vamos começar por ele, porque ele é o principal do jogo. E o mob que mais faz sentido pra me transformar no Blue de Rainbow Friends é o Warden. É porque ele é assim, grandão, e ele tem esses braços, e ele realmente se move com animação parecida com o do Blue. Então eu vou lá do programa transformar ele. Pra fazer o primeiro mob, que é o azul babão, eu vou adicionar aqui um cubo azul, e vou esticar ele pra fazer o começo da perna. Vou duplicar isso aqui pra cima, e esticar um pouco. Agora duplica, porque a perna tá pronta. Adicione o início do corpo, e como eu não quero deixar nesse formato muito quadrado, eu vou dando uma arredondada nos cantos, pra deixar um pouquinho mais suave. Adicionando o cubo pra cima, e arredondo os cantos de novo. Dá pra ver que ele ficou com o formato de corpo um pouco mais suavezinho, não tão quadrado. Adiciona dois cubos aqui em cima pra suavizar também. Puxa outro cubo pro braço, o antebraço, e duplica. Adiciona a cabeça, um detalhe pra cabeça, aqui na frente. Puxa o olho, a pupila, outro olho. Só que agora a pupila é um X, já que isso aqui é um botão. Bom, como eu já tinha feito isso aqui, né? Esse molde que eu fiz aqui em volta da boca, se eu puxar, eu posso colocar o Max Trude. E colocar a parte da baba do azul babão, né? De aqui, né? Ele é meio bobinho. Aqui em cima adiciona um cubo amarelo. Estiga pro lado, aqui também, e essa parte porque a gente vai fazer a coroa do azul babão. Bom, assim ficou o model dele. Eu criei a animação dele parado, a animação dele caminhando, e dele correndo. É, por algum motivo essa perna aqui não tá com a animação, tá bugada. Mas tudo bem, no mine ele vai ficar certinho. Ok, olha só, eu terminei ele aqui no Minecraft, e ele ficou bem legal. É, eu costumava usar um blue de uma addon. Só que esse daqui, sinceramente, eu achei mais interessante, porque ele tem um Extrude na boca dele. Os olhos também, é, como se fosse realmente um botãozinho. E, é, fala aí pra mim, o que você achou? Uh, muito bom, muito bom. Nota 8, viu? Gostei. É, gostou, né? Olha só, ele tem uma animação muito boa também, que ele parece que tá se balançando pra frente e pra trás, quando ele vai caminhar. Olha só, igual o azul babão, né? Do Rainbow Friends, porque ele caminha assim todo torto. Então, quando ele caminha também só quer um pouquinho mais rápido, né? A velocidade dele. Mas, em geral, é isso. Mas lembrando que esse aqui foi só o primeiro. A gente ainda vai ter mais cinco pra fazer, incluindo os novos personagens, que é o Amarelo e o Ciano. O próximo já é um dos personagens novos, que é o Amarelo. Ele é como se fosse um passarinho, eu não sei, ele parece um Pterodactyl daqueles dinossauros antigos, porque... Aquilo o quê? Eu não sei, Pterodactyl. Sei lá como é que é, eu não sei como é que é o nome desse bicho, mas... O que é isso? Quem está rindo não é o nome dele, não é? Chilobacty. Sei lá. Mas, não dá pra ver muito dessa foto. Só que atrás dele, ele tem como se fosse uma hélice. E essa hélice ajuda ele a voar e levar a gente pro ninho dele. Quando ele leva a gente pro ninho, a gente é derrotado. Nem sim, tem uma hélice ali atrás. Então, ok, eu vim aqui pro Nether, porque é o seguinte, o nosso T-Lapodactyl lá, que é o passarinho amarelo de Rainbow Friends, ele é amarelo. E uma coisa que me lembra amarelo e voa é o Blaze, né, cara? Então, deixa eu vir aqui, provavelmente como aqui tem um spawn de Blaze, vai spawnar Blaze. Faz a espada e é, eu só preciso disso pra matar um Blaze. Blaze, calma. Corre, bicho, corre. Corre você se não se vai tomar pra ele, né? Toma, 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 toma. Ai! O nosso próximo personagem é o amarelo. Eu vou adicionar um cubo aqui, pintar ele de amarelo e esticar aqui pra cima. Estica outro aqui pra baixo e adiciona o pé. O pé demorou pra ser feito, porque eu adicionei vários cubinhos pra formar aquela ponta triangular do pé dele. Ele duplica a perna, adiciona a barriga, o tronco dele e aqui ele tem um colete. Esse colete que ele tem aqui, ele usa pra botar aquela hélice em volta das costas dele pra sair voando. Adiciona a parte do braço, outro cubo e outro aqui pra trás, pra formar como se fosse uma asa. O antebraço e a mão. Aqui eu fiz a mesma coisa que o pé, botei vários quadradinhos. Seleciona tudo e duplica pro outro lado. Adiciona o pescoço, o início da cabeça. Como ele tem uma cabeça triangular, eu vou ir diminuindo os quadradinhos até formar uma cabecinha meio que triangular. Vou duplicar isso aqui pra cima, aumentar um pouco porque aqui vai ser o olho. E vocês podem perceber que tá meio quadrado demais. Pra deixar isso aqui mais suave, eu vou adicionar um cubo aqui, outro aqui e aqui. Agora só duplica isso pra cima e dá pra ver que ficou bem mais suavezinho. Agora eu vou selecionar essa parte e duplicar menor pra cima, menor pra cima e a cabeça dele meio que tá pronta. Adiciona um dente, outro par de dentes e vai adicionando até preencher a boca toda de dentes dele. Aqui atrás ele tem umas orelhinhas, o olho e a pupila. Agora é a parte mais legal, que é da hélice. Adicionei o suporte, aqui em cima eu vou colocar três hélices. E pra ele voar, bom, tem a animação dele parado né, a animação dele caminhando. Por algum motivo a parte esquerda tá bugada, não sei porquê. Mas essa daqui ele voando, então eu coloquei ele se girando aqui em cima. No Mine ele voando vai ficar muito legal. Bom, como eu fui derrotado por um Blaze, eu tenho que voltar pro Nether. Deixa eu vir aqui onde o Juquinho tava, porque ele não foi derrotado, eu sim. E é, pra mostrar como ficou o resultado do Blaze aqui no Mine. Ok, eu já tô aqui com o Blaze, eu só vou esperar ele spawnar pra mostrar o resultado pra vocês. Juquinho, presta atenção, porque eles ficaram muito legais, olha só. É, eu gostei bastante do resultado dele. A única coisa que me incomodou um pouco foi o focinho dele, que não ficou tão bom. Porque fazer um triângulo, que é o focinho dele no Mine, é bem difícil. Porque eu tive que usar quadrados pra fazer isso. Mas ele funciona normalmente, só que uma coisa que tá meio bugada é que assim... A animação de voar dele tá errada, parece que ele tá caminhando no ar. Não é assim não, pera, deixa eu arrumar isso rapidinho. Agora sim, vai dar pra ver a animação dele, olha só. Essa aqui é a animação dele parado normal, só que quando ele começa a voar, ele abre as asas, abre as pernas. E o ventiladorzinho dele lá em cima começa a girar freneticamente. Então é, eu gostei da animação dele voando. É só o focinho dele que eu não gostei mesmo, porque o focinho dele tá meio estranho. Mas tudo bem, ele voando ficou bem legal. Aí Juquinho, qual donato você dá pra ele? Um sete, um sete. Um sete, eu daria um oito também. Ele parece um tubarão. É, o focinho dele parece um tubarão mesmo, na verdade. Mas tudo bem, vamos lá pro Overworld pra gente ir pro próximo, óbvio. Vai Juquinho, vai, tchau, tchau. A gente já fez dois personagens. O primeiro era do jogo 1, aí esse aqui é do jogo 2. Agora eu vou fazer um personagem antigo também, que é o Orange. Já que eu nunca tinha feito ele, né, nos vídeos passados que eu fiz aqui no canal, eu nunca transformei os personagens. Então vamos lá fazer o Orange. E deixa eu pensar no que eu posso fazer ele virar. Tá, eu não consegui pensar em nada pra ser o Orange, já que ele é literalmente uma lagartixa laranja. E o que mais se aproxima de uma lagartixa no Minecraft é sapo, né, que é da mesma família, eu acho. Mas tudo bem, deixa eu procurar aqui um sapo, no bioma mesmo. Aqui, pode ser você. Eu sei que ele não tem nada a ver com o Orange, mas é a única coisa que eu pensei. Então vamos lá pro programa. Bom, pro laranja, eu vou adicionar um cubo laranja. Estica, 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 de novo, e faz um detalhe pro rabo. É porque ele é meio que uma lagartixa, né, então eu só vou adicionando vários cubinhos fininhos pra fazer o corpo da lagartixa. Bom, a perna tá pronta, duplica aqui pro lado. Agora que a base traseira tá pronta, a gente continua fazendo o corpo dele da frente. Que é como se fosse a barriga dele, mas como uma lagartixa é fininha, é tranquilo. O braço é quase a mesma coisa que a perna. Duplica esse braço, adiciona o pescoço, mais um pouquinho de pescoço. E agora, outra parte pro pescoço. Deixa eu bichinho pescoçudo. Outro cabeção, puxa um olho, outro olho, e a pupila. Tá tomando forma de lagartixa, mas agora a gente vai adicionar o focinho. Vai ser tipo o amarelo, que vai ser assim. Duplica aqui pra cima, e agora eu vou suavizar isso aqui pra não ficar tão quadrado. E pronto. Adiciona os dentes, duplica pela boca todos os dentes dele, e o nosso laranja já tá pronto. Ah, olha só, eu transformei o sapo, e ele tá aqui na minha frente. Dá pra ver que ele ficou bem diferente. Que que você tá rindo, ele é mó bonitinho. Para! Parece um S. É, ele parece um S. Mas é porque no jogo original, ele é assim, ele é uma lagartixa, toda esticada. E o que é o seguinte... Parece uma tomada ali daqui. Meu Deus do céu. Como isso daqui é um mod, eu meio que posso fazer o que eu quiser com o mod, então eu fiz o sapo correr muito rápido. Já que o Orange de Rainbow Friends, ele corre muito rápido. Então assim, é quase impossível alcançar ele, né? Deixa eu lançar a pia nele pra ele ir embora. Tchau! Tá, deixa eu só ali na frente pro meu negocinho, também que tem uma casa de bruxa aqui. Mas, é, ele é bem esquisitinho mesmo. Deixa eu aproximar dele aqui, porque ele tá indo embora praticamente. E dá uma nota pra ele, por exemplo, pra animação e pro personagem. Eu particularmente não gostei tanto da animação, né? Porque a animação tá bem simplesinha. Mas o personagem ficou legal. Eu dou um 8. Eu também dou um 8. 8, beleza. Então, já foi dois personagens com a nota 8 e um com a nota 7. Eu tô ficando bom em fazer model. Ah, um detalhe. Eu posso vir aqui, ó, e montar nele também. Legal, né? O roxo tá no pijão é magrelo, que vai matar ele. Estamos na reta final e faltam só mais três personagens. O próximo que eu vou fazer é o roxo. E esse aqui a gente tem um problema. Porque é o seguinte, é... Se você perceber, no jogo Rainbow Friends 2, o roxo, ele fica no meio de um labirinto, que é o labirinto de folhas, numa neblina. E ele fica com as mãos andando pra cima, assim. E quando você passa por cima dele, ele te puxa. Dá pra ver ali que o personagem do Roblox tá sendo puxado pelas mãos do roxo. Só que o roxo não tem corpo. O corpo dele ainda não foi revelado. Então, eu vou lá no programa e vou mostrar pra vocês. Pra fazer o purple, vai ser bem fácil. Porque eu só vou fazer aqui uma parte pro braço, antebraço, a mão e adiciono os dedos nele. Ah, perfeito. Mas é o seguinte, como esse aqui é um braço... Por exemplo, eu vou fazer a animação do braço caminhando. Porque lá no jogo, ele caminha por uma neblina. Então, eu vou selecionar tudo isso e vou duplicar o braço. Só que só isso aqui vai ficar chato. Quando você é capturado pelo purple, lá embaixo da terra, no caso aqui pra baixo, quando eu meio que ele me engolir, eu vou fazer uns dentinhos que vão ficar embaixo da terra. Adiciona aqui todos os dentes. Puxa aqui. Rotaciona, rotaciona, rotaciona pra fazer uma esfera. E duplica essa esfera. Se você olhar bem, parece o rosto dele quando você toma o jump scare. E aí, eu vou adicionar uma base preta, uma parede preta. Duplica essa parede quatro vezes e vai formar um caixote preto com o rosto lá dentro. Aí, pensa que aqui é terra do Mine. Quando ele te capturar, ele vai te puxar lá pra baixo e você vai tomar esse jump scare na sua cara. É, vai ficar bem legal. Porque só os braços não iam ficar interessantes. E aí, eu fiz a animação dele sendo capturado, ó. Eu vou pegar essa tesoura aqui e eu vou coletar algumas folhas pra me fazer o labirinto do roxo. Já que lá no jogo original ele fica no labirinto. Então, deixa eu pegar algumas aqui. Pronto, peguei bastante folha e agora eu já posso fazer o labirinto. Pronto, criei o labirinto. E provavelmente ele tá bem diferente do jogo original que é o Rainbow Fanges. Porque eu não entrei lá no jogo pra ver como que era o labirinto. Eu só fiz um labirinto de folha aleatório aqui dentro. Então, eu fiz o seguinte. Aqui nessa parte, eu coloquei o Purple. E ele vai ficar caminhando pelo labirinto. E quando eu encontrar ele, ele pode me pegar e puxar pra baixo. Só que quando o Purple me pegar, por exemplo... Eu vou ficar aqui parado porque ele segue uma linha, né? E quando ele me puxar pra baixo, ele me captura e eu fico nessa tela preta de jump scare. Tá, como eu já mostrei pra vocês, ele funciona realmente, né? Ele é muito legal, assim, a animação que ele tem de ir puxando a pessoa pra baixo. Porque ele meio que leva lá pro fundo. Penúltimo mob e, na minha opinião, o mob mais fofo de Rainbow Friend. Sim, ele é o meu preferido. O Ciano, ele é muito... Não, esse mob aqui é muito fofinho, olha isso. Ele tem uma carinha de, sei lá, velho, um bichinho sorridente. Ele é muito fofinho, sério. Parece até um cachorrinho de estimação. É, tá, mas eu vou lá fazer ele porque é o seguinte. Como ele é Ciano, eu vou transformar o Ciano no cachorro mesmo. Porque, como eu falei, eu acho o Ciano muito fofinho. Parece um bicho de estimação. E o cachorro é um bicho de estimação, então sim. Não tem nada a ver com o Ciano, mas... Eu quero e eu vou. Pra fazer o Ciano, eu vou puxar aqui um quadrado Ciano, né? Vou fazendo os detalhes dele. Vou deixar no formato do corpo do Ciano. Já que ele é como se fosse, sei lá, um... Eu não sei o que que ele é. Bom, vou fazer o rabo. Outra parte do rabo. Vai duplicando pra formar tudo. A perna, a canela, aqui e o pé. Adiciona os dedos, seleciona tudo e duplica. Puxa aqui pra cima. O pescoço. E olha só, tá formando mais ou menos o formato do corpo do Ciano. Que é esse bicho aqui. Aqui eu vou fazer o queixo. Rotacionar isso aqui pra cima. Aí eu vou selecionar essa parte do queixo. Duplicar. Puxar pro lado. E aqui eu vou rotacionar. Vou puxar pra cá e pra trás. Vai fazer aquele formato que ele tem na boca dele. Aí seleciona isso aqui e duplica pro outro lado. Já formou como se fosse uma meia lua assim, né? O formato. Aí seleciona tudo isso aqui. Menos o pescoço. E duplica pra cima. Adiciona o olho, a pupila e duplica. Puxa um dentinho e deixa com formato triangular. E vai duplicando por toda a boca dele. E ele ficou assim. Na minha opinião, é o homem mais fofo do Rainbow Friends 2. Ele é muito fofinho, sério. Esses dentinhos dele. Porque eu acho que ele vai... É tipo uma dentadurinha assim, ó. Nhaqui, nhaqui, nhaqui. É bem legal. Eu acho ele muito fofo. Tanto que a animação dele de swipe é tipo ele mordendo, ó. É, eu gostei bastante. E também tem ele correndo e tal. Por algum motivo essas pernas aqui estão bugadas, mas tudo bem. E olha só, eu fiz ele. Como ele é meu cachorrinho, né? Ele me segue. Então você não mexe com ele. Porque como ele é meu animal de estimação, se você mexer com ele... Ah, beleza. Você cuide dos seus atos. Porque ele é meu bichinho de estimação. Ele é muito fofinho, como eu falei. Só que tem um detalhe. Por exemplo, ele tem a animação de jump scare dele. Que no jogo, quando ele vai te dar o jump scare... E quando ele vai te dar o jump scare, ele te dá uma bocada. É, você que é o ar-condicionado. Vou morrer agora. Vem aqui, vem aqui. Tchau, tchau, tchau. Eu vou lá sendo ciano mesmo. Porque a gente já tá no último, que é o Green. O Green é do primeira temporada, então nem vou enrolar muito pra fazer ele. Porque vocês já conhecem ele literalmente. Ele é lá dos primórdios do Rainbow Fades. Então vamos lá fazer. Bom, por último, o verde, vocês já conhecem. Sem segredo nenhum. Vou começar pela perna. Fazer aqui e aqui. Seleciona tudo e duplica. O corpo do verde é muito simples. Outro quadrado. Puxa o braço. O braço. E vai duplicando. Um dedo. Outro dedo. E vai duplicando. Seleciona tudo. Duplica pro outro lado. A cabeça. Puxa a língua dele. Pra formar um linguão. Adiciona um dente. E enche a boca dele de dente. Até formar toda a boca cheia de dente. Aí aqui em cima também. O olho. A pupila. E duplica. Pronto, o verde tá pronto. Sem problema nenhum, gente. Bom, como vocês já conhecem ele. Não vou enrolar muito. Esse aqui ficou o resultado. Ficou bem legal. Ele é literalmente um boneco de posto, né? Não tem muito o que falar. Então é, dá sua nota aí pra ele. Porque eu achei que foi legal. Dá uma nota 8. 8, mas você não sai do 8. Dá um 9 pelo menos uma vez. Tá, o melhor de todos pra mim foi o Ciano. Então comenta aí embaixo qual foi o seu personagem preferido do vídeo de hoje.